Bem, mas em se tratando de ser humano, sempre há aqueles oportunistas no meio das pessoas de bem. Mais de 30 pessoas foram presas pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul por ações de vandalismo, invasões, saques e danos ao patrimônio durante a tragédia no Estado. As prisões foram realizadas desde o dia 30 de abril. Durante a operação, 7 pessoas foram presas na cidade de Porto Alegre, 6 na cidade de Montenegro, 4 em Canoas, 6 em São Leopoldo, 6 em Novo Hamburgo, 2 na cidade de Bento Gonçalves e 1 em Ivote, somando aí 32 pessoas presas. Em Porto Alegre, dois homens foram presos em flagrante, tentando roubar voluntários que estavam trabalhando no resgate das vítimas. Em Porto Alegre, também, ao perceber que seriam roubados, os próprios voluntários cercaram os assaltantes e fizeram um cordão de isolamento para que eles não fugissem. Em seguida, agentes da Brigada Militar e da Polícia Militar fizeram as prisões. Na cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, o medo fez com que voluntários desistissem do trabalho durante a noite. Segundo a Brigada Militar, dos 30 barcos civis que participavam de ações de resgate no sábado, poucos haviam voltado à atividade no domingo. O policiamento está sendo reforçado nos locais alvos de ações de criminosos. O comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Cláudio Feoli, relatou um episódio em que um criminoso abordou um barco que transportava policiais. Por estar à noite, o criminoso não percebeu que se tratava de policiais. O ladrão foi preso no ato. Bem, infelizmente, Paulo, nós temos que lidar com essa situação. Um momento de tragédia e tem aquelas pessoas oportunistas. São os oportunistas no local do acontecimento e também pessoas oportunistas em rede nacional, nas redes sociais. Pessoas que estão aproveitando essa situação, pegando carona na tragédia, na desgraça alheia de outras pessoas para se promover. É uma situação lamentável que a gente está vendo e o pior, envolvendo política no meio disso, direita e esquerda. Até quando vamos ter que conviver com essa situação lamentável, deplorável, dessas pessoas que não têm o mínimo de consciência numa situação como esta e têm que inserir o tal da política no meio de uma situação dessa, no momento em que todos nós precisamos de união? Exatamente. É aquela vontade de falar que o político X ou político Y faz mais ou menos para ajudar as pessoas nessa tragédia. E, infelizmente, é o que a gente mais tem visto durante toda essa campanha de arrecadação, de donativos, de entregas, fake news também, gente falando de bloqueios em estradas, bloqueios de carga. Enfim, infelizmente, é muito deprimente a gente ter que conviver com tudo isso. Por isso, é importante você fazer um filtro em tudo aquilo que você recebe pelo WhatsApp, em tudo aquilo que você vê, seja no rádio, na televisão, lê nos jornais. Faça um filtro daquilo e busque ajuda, busque saber a informação correta, verdadeira, nos órgãos oficiais. Porque tem muita disseminação de informação distorcida, fora da realidade. São pessoas que aproveitam de um momento como este para se promover.